E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Aqui quem fala é o Gustavo Simas e esse é mais um episódio do SimasCast ou, se você está escutando pelo álbum Marechal Randon, também é mais uma faixa aí do álbum. Então, deixo meu cumprimento aqui, seja qualquer a fonte que você esteja escutando. Então, nesse episódio, eu vou falar sobre podcast. Justamente é um assunto metafísico aqui, fazendo um podcast, falando sobre podcast. Aliás, no caso, eu vou falar um pouco da importância e de algumas dicas de como preparar, de ter ideias, de fazer a produção, edição e o lançamento de distribuição de podcasts. Então, a primeira coisa a se analisar, interessante de visualizar aqui, entender, é por que fazer um podcast. Então, tem muita gente que fala aí no mercado que já está saturado de podcasts, que já tem milhares de programas e episódios já feitos de mais variadas temáticas e não tem mais o que inovar nesse sentido, nesse tipo de conteúdo. Mas a verdade é que a gente, a cada ano, os podcasts crescem mais e mais. Então, a gente tem aqui, por exemplo, dados do próprio Spotify. Em 2019, a criação de podcasts cresceu 21% no Brasil, na plataforma do Spotify. E isso faz com que a plataforma invista mais nesse tipo de conteúdo, seja na manutenção e na gestão desse material, desses tipos de áudio. E a gente tem outros dados que, dentre os top mil programas brasileiros, a gente tem uma média nacional de tempo de 66 minutos. Então, é uma média consideravelmente alta, quando também comparada a outros países. Então, a gente tem, por exemplo, que é... Esses 66 minutos representam que é 43% mais o longo do que podcasts dos Estados Unidos, por exemplo, que tem ali 44, 45 minutos de média. Então, outro ponto é que, enquanto eu estou falando aqui, fazendo esse podcast, nesse período de quarentena, de isolamento social, é bem possível que tenha crescido o número de programas e episódios criados e lançados. Então, é uma hipótese a ser feita, a ser testada. Então, a gente tem que... Não tem dados ainda sólidos sobre isso, mas com certeza vão ser feitos estudos e estatísticas divulgadas depois relacionadas a esse ponto. Então, a gente vê que, mesmo que muitos digam que está saturado, a galera continuou escutando uma pessoa ou mais falando nesses programas por uma hora. Por uma hora ou mais, como a gente viu, 66 minutos e a média nacional. E seja... Tem assuntos e temáticas diferentes, diversas. A gente pode falar de cinema, de humor, de jogos, de sociedade, de cultura. Então, a gente tem o Nerdcast, por exemplo, que é um dos podcasts mais conhecidos e mais longevos também, tem há bastante tempo, que fala sobre temáticas de cultura pop do mundo nerd. O Assunto, que é um podcast da Globo, que traz informação. Café da Manhã também é um podcast jornalístico. Então, a gente pode explorar diferentes temáticas, seja um podcast individual, que é o caso como eu estou fazendo aqui agora, ou em grupo, seja para transmitir informação, para entretenimento, para discutir assuntos mais sérios, para divulgação de marcas e produtos também pode ser. Então, ele pode ser explorado de forma também a aumentar o alcance de público e, consequentemente, aumentar a renda de uma pequena, média ou até mesmo grande empresa. Então, vamos lá ao conteúdo, para a gente conseguir saber como fazer e como lançar o podcast. Então, o primeiro ponto é entender o propósito. Qual é o propósito de você estar fazendo e lançando o seu programa. Então, essa é uma dica que serve não só para a criação de podcast, mas também para qualquer outra coisa na vida pessoal, acadêmica, na carreira. Também entender o propósito do que você está fazendo. Então, com isso, com isso entendido, com isso captado, você consegue já melhor definir a temática dos seus episódios e as ideias envolvidas no programa. Claro que cada episódio pode ter uma temática diferente, pode ser explorar diferentes assuntos, mas, em termos gerais, dá para conseguir identificar melhor qual é a identidade do programa, do podcast. E facilita também na hora de criação de artes visuais, na criação da logo, de thumbnails, ou qualquer arte que for feita depois para divulgação. E caso você esteja em dúvida ou tenha alguns pontos, algumas questões relacionadas a qual temática, qual categoria tem que buscar, você pode explorar e eu posso deixar aqui também algumas categorias. Como eu falei anteriormente, tem podcasts relacionados a cinema, cultura pop, nerd, jogos, a sociedade e cultura, que são um pouco mais informativos e jornalísticos, mas também sobre humor, sobre línguas, sobre negócios. É interessante caso você já tenha conhecimento, experiência em alguma área, já falar sobre a sua área e experiência que você trabalha, a sua profissão ou qualquer outro assunto que você tenha domínio ou que já tenha contato mais próximo. Podcast sobre ciências também, sobre qualquer assunto científico, é bastante importante e vem crescendo nos últimos tempos justamente por conta da necessidade de divulgação científica para as pessoas que não têm tanto contato com ciências. Então, fazer um programa voltado a isso acaba também dando conhecimento para as pessoas que não têm contato com esses assuntos. Então, você pode iniciar, é interessante, é importante que inicie a criação independente do setup, independente dos materiais e equipamentos que tiver à disposição. Então, claro, se tiver um estúdio com isolamento acústico, com microfone profissional e todos os outros elementos e adereços envolvidos no trabalho com áudio, está perfeito, mas se não tiver também não tem problema. É muito possível de fazer um programa, um conteúdo de podcast de boa qualidade sem ter nada de material profissional. Então, tem gravadores móveis que são baratos para aquisição ou até mesmo pelo próprio celular, caso não queira ou não tenha disponível gravadores móveis. Então, tem alguns aplicativos nas lojas virtuais que dá para baixar que ele tem as configurações necessárias que a gente vai falar depois para fazer os podcasts. E claro que fazendo um podcast com uma boa qualidade depois na edição também, com remoção de ruídos, entre outros barulhos, a pessoa, o ouvinte, o usuário final não vai nem perceber a diferença ou se importar muito se foi feito num estúdio profissional ou num quarto de casa. Então, o importante às vezes é mesmo passar a mensagem, passar a informação, claro, desse que tem uma qualidade mínima. Então, terceiro assunto aqui, terceiro tópico, que é importante de dizer, é justamente as configurações de gravação. É interessante ter algumas configurações adequadas para a gravação. Então, quando a gente está trabalhando com áudio de voz, diferente de música, algumas perdas de qualidade são até aceitáveis. Por exemplo, porque quando a gente está trabalhando com áudio de música, tem diferentes timbres e a faixa dinâmica de frequência, como a gente diz, que são as faixas de desde o mais grave até o mais agudo, é bem mais ampla. Já quando a gente trabalha só com voz, só com fala, isso é bem mais estreito, essa faixa. Então, a gente tem outras possibilidades de explorar e de trabalhar. Mas, em todo caso, algumas configurações um pouco mais técnicas aqui, dizendo, na hora da gravação, caso você não queira ter nenhuma perda de qualidade no áudio, é interessante gravar na extensão .wav, .wav, ou qualquer outra extensão que não tenha perdas, .flac, .flac, é um outro tipo de extensão que não tem perdas. Em relação à taxa de amostragem, a gente pode dizer que é recomendável ter ali no mínimo 22kHz, 22kHz de amostragem, e a profundidade de bit é padrão, geralmente, vem 16 bits nos programas de gravação de áudio. Todas essas informações podem ser um pouco complexas para quem não tem tanto conhecimento, para quem é iniciante, trabalhando com áudio, mas isso tem disponível nos programas que você for baixar para gravar. Geralmente, todos os aplicativos de áudio de gravação têm disponível isso. Então, essas são informações que você pode encontrar aí no dispositivo. E gravação também em mono é sugerido, quando a gente está trabalhando com voz, já que não precisa ter dois canais, não precisa trabalhar com estéreo. quando a gente está fazendo, trabalhando com voz. Claro que depende dos efeitos, depende de quais pontos que você vai explorar na edição do áudio. Se você vai fazer alguma coisa um pouco mais complexa e bem variada, mais inspirada no seu podcast, daí pode gravar em estéreo sem problema nenhum. E, por outro lado, caso você tenha algumas dificuldades, limitações e armazenamento de tamanho de arquivo, e isso seja um fator bastante limitante, você pode optar pela extensão, formato de arquivo .mp3 ou outros arquivos que têm perdas. O .mp3 é um dos mais conhecidos e mais utilizados por aí. Então, quando a gente está trabalhando com maior qualidade, claro que o tamanho do arquivo é maior, mas quando a gente está trabalhando com qualidade reduzida, o .mp3, por exemplo, ele corta frequências mais altas, frequências que não são audíveis, teoricamente não são audíveis, acima de 16, 17 kHz, mas claro que tem umas pessoas que acabam ouvindo essas frequências maiores, frequências mais agudas, mas ele corta justamente para deixar o áudio, o tamanho do arquivo menor. Mas pode usar o .mp3, e taxa de amostragem pode usar menor também do que 22K, pode usar 16K ou 11K. Então, menor do que isso, por exemplo, 8K, 8 kHz de taxa de amostragem, acaba ficando muito... um áudio muito de qualidade reduzida, voltado, por exemplo, à qualidade de telefone. O que não é tão recomendável, caso você vá fazer um podcast muito longo, se a pessoa tem que ouvir por muito tempo, não é tão agradável assim. Então, geralmente, como eu falei, essas opções estão disponíveis no programa que você vai fazer a gravação, e claro que podem ser informações técnicas demais, ou complexas, para quem não tem nenhum conhecimento, para quem está iniciando nessa área de trabalho com áudio, mas fica de toda forma as dicas aí para você estudar, para você explorar e buscar mais, dá uma googleada aí nesses assuntos, ou se não quiser, simplesmente aceitar o que eu estou dizendo e configurar da forma como foi apresentado. Em relação à edição, a gente pode fazer uma edição que é básica, mas mesmo sendo básica, ela pode ter uma edição boa, de boa qualidade. Então, alguns programas para edição tem, por exemplo, a Double Audition, o WavePad e o Wildest, que são dentre os três aí que a gente pode citar. Mas eu recomendo o Wildest justamente porque, para quem foi editar no computador, no caso, justamente porque ele é simples, ele é gratuito, né, de código aberto. Código aberto quer dizer que qualquer pessoa que é programadora, que tenha conhecimento de programação, pode ir lá e alterar o código, ou dar sugestões de alteração no código, ou pegar o código e utilizar de outras formas, né, de alterar de alguma forma. E também ele tem uma interface intuitiva, né. Não é tão... Tem tantas ferramentas que são complexas, mas tem uma interface, sim, amigável até. E, inclusive, tem uma playlist minha no YouTube que mostra, tem alguns vídeos mostrando o uso do Wildest. Então, você pode pesquisar lá no YouTube o meu canal, né, Gustavo Simas, e procurar pelo Aulos do Wildest, tem uma playlist lá. Agora, para quem vai editar no celular mesmo, né, não tem disponível, ou prefira editar no celular, tem alguns outros aplicativos, por exemplo, Lexis Editor, o Audio Lab, e o editor Prometheus, né. No caso do Prometheus, ele é a empresa que fez, mas, procurando pela empresa, também dá para identificar e encontrar esse aplicativo. Então, geralmente, a edição de podcast é bem básica, né, simplesmente, ajustar a posição do áudio, reduzir ruído, isso é um ponto bem importante, a redução de ruído, que vários programas, qualquer programa de edição básico, dentre esses três ali que eu citei, né, de computador, ele tem a opção de obter o perfil do ruído de cada trilha, de cada som, de cada áudio, e fazer a redução de ruído. Então, é bem básica a edição, né, ajustar a posição, reduzir ruído, nivelar a amplitude das vozes e a música de fundo, para a música de fundo não sobrepor muito a voz. Então, não tem nada de muito complexo, claro que também depende novamente da criatividade, da inspiração que você tem para a criação do podcast, claro que pode ter alguns efeitos mais variados, ou adição de, entre outros elementos, sonoplásticos no áudio, mas em geral a edição não é tão complicada assim. E, mais um tópico a ser explorado é que você pode lançar e tente lançar para a maior quantidade de plataformas possível. E distribuidoras, dentre os sites, né, e plataformas que distribuem para outras plataformas de áudio, a gente tem, por exemplo, a Transistor, a Fireside e a Anchor, mas, mais uma vez aqui, eu recomendo a Anchor, já fazendo o merchan aqui, que não estou sendo pago para isso, mas fazendo o merchan para eles, porque o Anchor é gratuito, ele distribui para várias plataformas, por exemplo, Spotify, Pocket Casts, Google Podcasts, entre outros, e também possui um aplicativo, e no aplicativo, você pode fazer a gravação, pode fazer uma edição básica, inserir a música de fundo, e, aliás, eu estou gravando esse podcast no próprio aplicativo do Anchor, então, só para vocês terem uma ideia de como é possível fazer um podcast, assim, uma qualidade legal até, eu imagino que o meu podcast aqui tenha uma qualidade legal no aplicativo do Anchor, e também, tem a opção de caso vai gravar com mais de uma pessoa, dá para convidar amigos no aplicativo do Anchor, e chamar, fazer uma chamada, e ele grava a chamada, para estar disponível depois na biblioteca, e essas são as dicas principais, tem outras dicas também, por exemplo, depois que você faz um episódio, é interessante continuar produzindo, claro, para continuar fazendo, criando conteúdo para o programa, e, claro, isso também depende do propósito, caso você tenha feito um propósito bem definido, algo bem alinhado, você vai ter mais facilidade de continuar tendo ideias e criando diferentes episódios, e também depende de qual a finalidade, se é um podcast que foi feito simplesmente por diversão, ou por passatempo, claro que não tem tanto necessidade de ficar criando conteúdo, assim, em grande quantidade, mas, caso seja algo mais profissional, algo com, que necessite de planejamento, é necessário ter uma periodicidade, uma estruturação, e organização, geral, é interessante também quando for fazer podcast para convidar mais pessoas para participar, que acaba trazendo outras ideias, trazendo outras visões, e acaba também fomentando a discussão, do que uma única pessoa, falando aqui por vários minutos, ou por uma hora quase, acaba sendo meio cansativo, até mesmo para o ouvinte que fica ouvindo a mesma voz, o mesmo timbre de voz, o mesmo tom, então é interessante ter diferentes pessoas, e caso for feita a gravação em conjunto, daí você pode utilizar, como eu falei, o próprio aplicativo da Anchor, ou algumas ferramentas de gravação, por exemplo, o Skype Call Recorder, que é uma ferramenta para gravação de chamados no Skype, ou o bot, o bot chamado Craig, por exemplo, C-R-A-I-G, Craig, ele é um bot do Discord, que é essa plataforma de comunicação, que dá para fazer a gravação, e ele tem a opção de gravar em diferentes arquivos, cada pessoa, então isso facilita também na hora da edição, de você ter diferentes pessoas, gravadas em diferentes arquivos, e outra última dica aqui, é fazer upload também, do podcast no YouTube, claro que, isso acaba exigindo um pouco mais trabalho, mas as plataformas que foram ditas ali, de distribuição, Transistor, Fireside, Anchor, elas não têm disponíveis, distribuição, para o YouTube, pelo menos não por enquanto, não enquanto eu estou gravando aqui, em maio de 2020, mas, para você, distribuir no YouTube, é simplesmente, pode botar uma imagem, ou mesmo, um logotipo do podcast, e botar o áudio no fundo, e simplesmente, upar o vídeo no seu canal, que vai estar lá disponível, é interessante também, porque, o YouTube, a pessoa, é uma plataforma, bastante, acessada, e, quem sabe, mais futuramente, daqui a algum tempo, o YouTube também, invista mais, nesse conteúdo, voltado a podcasts. Então, aqui em conclusão, em finalização, a esse episódio, a gente pode considerar, que os podcasts, são uma forma, de democratização, da informação, de uma democratização, do que antes, era o rádio, é uma produção, bastante acessível, e variada, a gente viu, que tem temáticas, de tudo que é tipo, é claro, que acessível, depende, esse termo, não é tão acessível, por exemplo, a pessoas que tem, deficiência auditiva, que surdos, entre outras, comunidade surda, entre outras, que tem, qualquer tipo, de deficiência auditiva, no caso, tem outras tecnologias, tem outras, inovações, que vem surgindo, para tornar as coisas, mais acessíveis, por exemplo, transferência, transcrição, de áudio, de fala em texto, ou de fala em língua de sinais, Libras no caso, aqui no Brasil, e a tendência, é que as coisas, se tornem mais acessíveis, cada vez mais, então, as dicas apresentadas aqui, que como eu falei, elas não são, obrigatórias, e elas não são perfeitas, e claro, com o tempo, elas podem se tornar obsoletas, daqui a alguns anos, por exemplo, pode ter um, formato de arquivo, que é o, tem a melhor qualidade, que não tem perdas, e que é, o mais compacto, e tem o menor tamanho, de arquivo, pode ter um programa, de software de edição, que seja o melhor possível, e que seja gratuito também, então, tem todas essas, possibilidades, que, podem acabar tornando, as dicas obsoletas, mas a ideia aqui, é que essas dicas, sirvam como caminho, como inspiração, para você que tem alguma ideia, que tem alguma vontade, e motivação, para criar e compartilhar conteúdo, porque sempre vai ter alguém disposto, a ouvir, seja qualquer coisa, qualquer conteúdo, que você tenha a dizer, então, são essas as dicas, esse foi o episódio, caso você tenha curtido, pode compartilhar com amigos, pode também acessar, aí no Spotify, e em outras plataformas, o Simas Cast, que eu falo sobre, eu tenho episódios, que são resumos, de masterclasses, que entre outras coisas, variadas também, que eu falo, tem outro podcast, que também que eu participo, que é o Noveland, que é sobre literatura, dicas de leitura, de escrita, e tem um podcast, do Releituras, que eu produzo, que são áudio poesias, textos curtos, com efeitos sonoros, e sonoplastia, e caso queira seguir, também tem o Instagram, que é o, arroba tudo em Simas, canal no Youtube, é Gustavo Simas, e o site também, se quiser visitar, é gsimas.github.io, então, deixo meu cumprimento aqui, a quem está ouvindo, pelo podcast, ou quem está ouvindo, também pelo, Marechal Randon, que é o álbum, caso você não esteja, ouvindo pelo álbum, pode procurar aí, na Spotify, e outras plataformas, de áudio também, Marechal Randon, e também, mais um outro ponto, observação, é que esse podcast, também está disponível, em versão de texto, lá pela plataforma, do Medium, então, é só ir em medium.com, e procurar, Gustavo Simas, ou então, ver pelo meu perfil, ou então, procurar pelo título, que é, como fazer um podcast, então, é isso daí, espero que tenham gostado, e até a próxima, valeu! Tchau! 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 Obrigado.